O que é isso? Tem gás chegando rápido! Aliados caídos vão remobilizar desde que você continue com vida. Ganhe pontos para trazê-los para a ação mais rápido. O objetivo principal é eliminar todos os inimigos. Atacar! Inimigo ativo! Colta! Contato à frente. Vante inimigo ativo. Fecha o movimento. Fecha o movimento. Vamos procurar o Tchim Tchim. Contato. Alvo bem aqui. Aguante indo para a sua direção. Fecha o movimento. Fecha o movimento. Fecha o movimento. O gai está vindo. Fecha o movimento. Facote de ajuda inimigo avistado. Contato. Vante inimigo ativo. Desbarcando posição. Fecha o movimento. Fecha o movimento. Aguamento aliado chegando. Preparando mina anti-tank. Estão mirando em gol. Estão mirando em gol. Nova zona segura destacada. Veja o movimento. Vante inimigo ativo. Alguém pegue essa tática. Tem 25 na luta. Muito bom aqui agora. Fecha o movimento. Estou indo. Coordenadas marcadas. Preparando mina anti-tank. Come in. Estou indo. Estou indo. Estou indo. Coordenadas marcadas, marcando os ombretas. Todo mundo na sala segura. Cá está chegando, marcando nova zona segura. Veja o movimento. A estação de compra foi ajustada. Contato a frente. Vámonos. 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 Contato à frente. Achei munição para a lindade incorporada. Coordenadas marcadas. Contato à frente. Seguindo por aqui. Achei um cárcio. Entrando. Achei inimigo por perto. Os reforços estão a caminho. Reforço desabilitado. O cá está chegando. Marcando nova zona segura. Achei blindagem incorporada. Pede o movimento. Movimento. Achei blindagem identificada. Estou perdendo o terreiro. De pressa. Sistema trofe ativado. Melhor sair daqui. Vamos para a zona segura. Fecha o movimento. Achei blindagem incorporada. Achei blindagem. Emprimente. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?